Decisão Timor-Leste Nian Rodi vota abstenção da situação golpe militar e a Mianmar, retancrítica Macás, Rússia e sociedade civil, parte igreja no ex-presidente república José Ramazorta. Tamba considera decisão nebe governo Timor-Leste Fote Nê, a Nessan Faseliman, a situação nebe povo Mianmar enfrenta. Decisão governo Timor-Leste Nianê, Ralo José Ramazorta, a Nessan Faseliman, a Nessan Faseliman, a Nessan Faseliman, a Nessan Faseliman, Clarificação detalhe quando a razão foi voto abstenção da situação do Mianmar. Mas que retancrítica Macás, Rússia e Público, mas bem-ministra negócios transeiros na cooperação, a delgidia magno la corre for clarificação quando a razão Timor-Leste foi voto abstenção. Pra caso do Mianmar não, então a razão, caso refere a Cleur-Ona. O cartão não tem quem não é? O objetivo é fora de Oma, qual precisa explicar, a Rádio e a Llima tem na mídia, Portanto, a aula explica tanto, a aula explica o bebê. Cmn.